O Presidente da São Paulo, Manuel Condeias, este é um patrocínio que vem mesmo na altura. A consciência que é, todos eles são bem-vindos sempre, naturalmente. Nós temos sempre uma dificuldade em fazer estes protocolos, porque nós não queremos de forma nenhuma fazer conferência aos clubes e por isso nunca é fácil que empreste estas grandes empresas a dar este tão precioso contributo. Todas as mais-valias que adveem deste contrato, naturalmente, que reverte a favor de incentivos e de ajudas e transforma-se em ajudas para todos os clubes, para todas as equipas, sejam elas de futebol, sejam elas de futsal. De facto, para nós é importantíssimo que eles apareçam. Aliás, nesta altura, enquanto o ano passado, tivemos uma dificuldade em arranjar um. Nesta altura temos já quatro patrocinadores e pensamos que temos condições que aquilo que trabalham os clubes, que é a oportunidade que os clubes têm a nível nacional, inclusivamente, penso que é fácil e vai ser fácil também arranjar mais. O objetivo, num patrocínio de uma marca, é sempre a divulgação da marca e a maturação da marca. Agora, é assim, isto às vezes não é bem e é difícil quantificar estas situações. É também alguma parte do coração a falar, apelar e apoiar, porque felizmente podemos fazê-lo, porque senão seria mais difícil. Tem tido o seu retorno neste apoio às equipas de promoção e amadoras? Repare, em termos, não há uns dados matemáticos ou estatísticos que se consiga quantificar isso. Mas o facto da Beira Tulos ter, há três anos para cá, patrocinado 14 clubes, 12 futsal, organizado torneios e estar com um crescimento de dois dígitos, também não deverá ser assim tão, por a situação ser tão indiferente. É lógico que este crescimento, em termos de crise, é sempre muito relativo e para o ano logo se verá. Daí, esta afirmação, que este acordo com a associação será um acordo de um ano, conjuntural, e Deus quer que passe a estrutural e que dure muitos anos. É sinal que nós estamos a crescer, financeiramente estamos estáveis e que podemos fazer e englobar-se nestes projetos, não é? É o básico. Mel Rolso, o Hotel Tripecolino do Castelo, sempre em movimento, não é verdade? E com mais eventos. Sim, infelizmente, não nos podemos queixar, temos feito e trabalhado para tal, e os eventos estão a acontecer e têm que acontecer no Tripecolino do Castelo. O próximo evento será no dia 18, já a próxima semana, com mais uma noite de fados, brilhantado pela Ana Paula e o José Giades. Depois vamos ter um São Martinho, já este fim de semana, com alguns grupos do Norte e Centro do país, e, portanto, vamos demonstrar também e mostrar a nossa gastronomia, acompanhadas pelas cristãs e pelas europeias. Vamos ter os fins de semana de Dezembro, também vamos ter uma boa ocupação com alguns grupos que visitam Castelo Branco, e depois a noite consoada, o dia de Natal, a passagem de ano, o dia de Ano Novo, em que temos programas específicos para o efeito.